Tudo bem, meus jovens? Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. E agora eu vou falar aqui. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, se quais as ações restritas, aos fins a que se destinar de ciclo de fisco química para a farmácia, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa utilização dos seus participantes. Portanto, caso você não queira aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para remover na edição. Muito bem, vamos hoje continuar o nosso conteúdo de cinética química, agora falando mais especificamente sobre as leis de velocidade que existem dentro das reações químicas. Então, é pelo estudo das leis das velocidades que nós sabemos algumas propriedades interessantes, como por exemplo, a validade de um medicamento ou até mesmo a constante cinética de uma dada reação química. Então, a depender do modo em que a reação se processe, a gente consegue obter esses parâmetros. Obviamente que, infelizmente, dentro de uma aula muito curta, de 50 minutos, não é possível colocar todos os exemplos que eu gostaria para ilustrar melhor a aula de fisco química. Então, mas eu prometo que ao longo das próximas aulas em que a gente vai começar a tornar presente as disciplinas, não as disciplinas, mas o conteúdo de química aplicada à farmácia, ou então de fisco química aplicada à farmácia, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma visão melhor sobre a fisco química dentro da farmácia. Então, mais uma vez, eu falo isso desde o início do nosso semestre, a nossa ideia aqui não é que vocês saibam toda a teoria de transição das reações químicas, vocês saibam termodinâmica, a ideia não é essa, principalmente para um curso de farmácia, que tem um espírito muito mais aplicado do que na química. A ideia é que vocês tenham o conhecimento qualitativo da fisco química para que vocês possam entender, nas disciplinas posteriores, vocês possam entender o que de fato se processa dentro de um curso, por exemplo, de farmacocinética, ou um curso em que você tenha, por exemplo, alguma disciplina que está relacionada à farmacotécnica, como é o caso, por exemplo, da produção de medicamentos. Então, a produção de medicamentos está relacionada não somente com a química orgânica, porque você pode ter, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nós vamos ver que existem medicamentos que não são exatamente oriundos de compostos orgânicos, você tem os chamados de metalofármacos, Então, você tem a junção de compostos orgânicos com compostos supostamente inorgânicos, e tem uma propriedade, uma propriedade farmacêutica. Portanto, não necessariamente, quando você tem um composto químico, necessariamente precisa ser, para ser um composto farmacêutico, precisa ser necessariamente um composto orgânico. Então, é importante que vocês vejam isso em uma situação de uma amplitude de horizontes, e que, na verdade, a química e a farmácia possuem muito mais em comum do que se imagina. Então, nós vimos na aula passada, nós vimos algumas noções iniciais sobre cinética química, também nós tratamos sobre as noções de equilíbrio químico, também vimos algumas aplicações dentro da química dessas noções de equilíbrio. Então, de onde surge o conceito de validade? Então, validade, ela não é um conceito restrito somente a medicamentos, inclusive em áreas menos suspeitas, como é o caso, por exemplo, mercado financeiro. Você pode, por exemplo, utilizar o que nós chamamos de debêntures, nada mais é que um tipo de investimento de renda fixa, mas com risco muito maior, e vai ter uma certa validade. Então, isso significa, inclusive, uma debênture, nada mais é do que você emprestar dinheiro a uma dada empresa, e a empresa vai te retornar esse dinheiro com um juro bem grande, um juro costumeiramente maior do que as rendas fixas tradicionais. Portanto, a validade desse investimento significa dizer o dia prazado no contrato entre você e a empresa da devolução do dinheiro para você. Então, a validade significa dizer o último dia na qual a empresa precisa honrar com o seu compromisso que foi firmado com você. Na farmácia, a mesma coisa. Nós temos aqui a validade, que a gente já... Eu acho que talvez eu esteja chovendo do molhado, mas pra uma turma de farmácia, a gente fica um pouco preocupado em falar bobagem. Mas, dentro da... não somente do ramo farmacêutico, do consumo de produtos farmacêuticos, mas também no ramo alimentício, na bromatologia, né? Bromato, né? Bromo, significa alimento, alimentar-se, né? Elogia, logo, significa conhecimento. Então, conhecimento dos alimentos, né? É um ramo, e tanto, muito importante dentro da farmácia. Então, não somente nessas condições é que temos validade. Também a gente poderia fazer uma... Eu diria um grande amigo meu lá em Niterói, uma análise mais detida, e observar, por exemplo, produtos de empresa, que também possuem a sua validade. Portanto, nós temos em diferentes aplicações o mesmo conceito de validade. Ou seja, quando será o dia no qual aquele... Digamos... Aquela substância, ou aquele empreendimento, ou aquela nota... Aquela nota de empenho vai ser liquidada. Portanto, o conceito é o mesmo, mas a aplicação pode ser aplicada. A aplicação existe para muitas coisas. Portanto, em termos... Dentro da farmácia, nós temos que... A validade de medicamento, independente do seu estado, a resultado cinético. Como é que nós queremos dizer isso com... O que nós queremos dizer com resultado cinético? Simples dizer que é um resultado... Que é um resultado que é dependente do tempo. Portanto, ninguém se alimenta... Ou não deveria se alimentar, né? De alimentos vencidos, porque, como eu já sugere, ele está impróprio para consumo. Ninguém pode consumir um medicamento vencido, porque ele está impróprio para consumo. Portanto, quando temos a validade no contexto de consumo, é nada mais, nada menos do que impróprio para consumo. Então, pode ser para medicamento, pode ser para produção de limpeza, pode ser para higiene pessoal, pode ser para maquiagem, pode ser para o que vocês mais imaginarem. E aí, nós temos aqui uma coisa bem interessante, que é a seguinte, né? A validade desse medicamento vai depender de muitos experimentos de degradação do composto. Portanto, nós vamos ter uma destruição da amostra, quer dizer, nós vamos ter, por exemplo, imagine um comprimido de, sei lá, de Tilenol pronto. Então, existe o protótipo do medicamento que foi modificado. Então, a empresa começa a fazer algumas pesquisas para verificar se a adição ou a remoção de determinados compostos vai influenciar na validade. E aí, existem experimentos que são chamados de destrutivos, porque você acaba destruindo a amostra para que você obtenha um dado resultado. E um desses experimentos que é feito é justamente a termogravimetria. Como não sugere, termossimperatura, gravimetria, se infeliz dizer, gravidade, está relacionada à massa da substância. Então, quer dizer que, numa medida termogravimétrica, nós estamos avaliando como o medicamento pode se degradar em função do tempo de forma térmica, ou seja, quando varia a temperatura em uma rampa linear, ou seja, aumentando a uma dada velocidade de aumento de temperatura. Essa é uma das formas. Existem outras formas de fazer medição cinética desses compostos. E como nós temos uma variação da temperatura em função do tempo, nós temos uma taxa de aquecimento, então, significa dizer que nós temos aí um efeito cinético, porque nós temos aí o efeito da temperatura sobre, na verdade, o efeito do tempo sobre a temperatura. Existem outras técnicas experimentais, não somente termogravimétrica, mas temos também outras técnicas que nós dizemos instrumentais, quer dizer, que lança a mão de instrumentos que vai relacionar uma medida física em relação à concentração da substância, que são elas matográficas, eletroquímicas, infravermelho, VVS e assim por diante, todas elas utilizadas em conjunto, nós temos um sem número de resultados que permite fazer uma dada conclusão acerca daquela amostra. Então, pesquisa dentro da parte comercial farmacêutica também passa por isso. Pesquisa não é somente na universidade. E eu trago para vocês essa, se não me engano, uma dissertação de mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. Eu encontrei esse material quando eu preparava as aulas no começo desse semestre de fissurquímica para farmácia. Quer dizer, no começo do ano, vocês estão vendo aí, no começo do ano, no começo do semestre. Então, eu pude aprender bastante com essa dissertação, porque, pelo menos para mim, ficou muito claro como que os parâmetros ambientais dentro do medicamento podem influenciar na sua validade. Então, nós temos aqui muitas coisas interessantes, como umidade, temperatura, que aparentemente são coisas óbvias, pelo domútil, não parece ser tão óbvios assim. Então, nós temos a luz, radiação luminosa. Por quê? Porque o espectro eletromagnético possui diferentes comprimentos de onda e, por sua vez, possui diferentes energias. Portanto, nós temos a degradação fotoquímica. Quer dizer, a luz possui algumas partículas, que nós chamamos de fotos, que, ao interagir com a matéria, elevam a sua energia de modo a estar no estado excitado. E aí, a energia é suficiente para que ela reaja. Então, as reações fotoquímicas, em parte, elas são as causadoras da diminuição da validade do medicamento, por conta da sua degradação via fótons de luz. Também nós temos a absorção. Quer dizer, você tem, por exemplo, medicamento sólido, no meu caso, um comprimido, com gás atmosférico, no meu caso, do nosso ar. Então, boa parte do ar, a depender da situação, pode estar poluído ou não. Eu já morei muito tempo em São Paulo e os níveis de dióxido de carbono, monóxido de carbono, são gigantes em termos relativos e comparativos no Brasil. Então, o medicamento tem uma validade, o mesmo medicamento, como é o caso, por exemplo, do paracetamol, ele pode ter uma validade muito mais curta em São Paulo do que no interior, aqui do Espírito Santo, em Alegre. Por quê? Porque são ambientes completamente diferentes. o ambiente paulistano, ele é majoritariamente fabril, portanto, ele tem uma taxa de poluição muito maior e também nós temos uma taxa de concentração, de calor, muito grande, porque simplesmente o concreto domina São Paulo. Diferentemente daqui do Espírito Santo, apesar das variações, de temperaturas seriam muito altas, mas o nosso ar é anos-luz mais puro do que na capital. Então, a presença de gases atmosféricos pode influenciar diretamente na validade do medicamento. Outra coisa importante, o próprio processo de fabricação em si. Imagine, por exemplo, a manufatura de um comprimido. Então, você tem amido, você tem dióxido de carbono, você tem álxido de ferro, você tem talco, você tem incestes corantes, você tem amido, você tem carboidratos que ajudam na compactação do medicamento. Então, todas essas coisas, isso nós estamos falando para um comprimido sólido. Mas quando nós temos um comprimido líquido, aí a coisa é completamente diferente. Se for um xarope infantil, então você tem que ter cuidado de ser uma coisa doce. Obviamente, você não vai dar um... Inclusive, para a estratégia médica, você não pode manipular medicamentos adultos para a criança, criança, né? Por motivos óbvios, primeiro pela concentração, segundo pelo próprio sabor que a criança... Não, rapaz, comprimido líquido, não. De apresentação líquida, né? Como xarope, né? Ah! Então, acho que eu devo ter falado mais muito rápido, né? Então, como eu ia dizendo, os xaropes, que necessariamente são líquidos, eles possuem uma quantidade muito grande de açúcar, justamente porque se trata de um xarope, inclusive o xarope de alimentos, como o xarope de açúcar, né? Perdão, o xarope de uva, né? Para você fazer bebidas, sucos e tudo mais, você utiliza a fruta em si, você coloca uma grande quantidade de açúcar, justamente por quê? Porque o produto formado, ele tem uma consistência muito líquida e você consegue distribuir melhor o sabor e a concentração das substâncias que estão, por exemplo, na uva. Então, o processo de fabricação, independentemente do seu estado, seja sólido, líquido ou gasoso, vai influenciar também na qualidade. Outra coisa importante que eu não sabia é justamente o material da embalagem. Então, nós temos diferenças grandes do material de embalagem. Então, por exemplo, certos medicamentos, eles são chamados de higroscópicos porque eles absorvem muita umidade do ambiente. Então, vamos supor, no período chuvoso aqui, no Alegre, né? Se você não tiver cuidado, simplesmente, seu comprimido vai dissolver porque ele vai ter uma grande capacidade de absorver moléculas de água no ambiente. Então, existe uma forma correta de você, existe uma forma correta de você armazenar o medicamento. Então, longe de umidade, de forma geral, longe de umidade, longe de fontes de luz, não necessariamente em baixas ou as temperaturas, né? e assim por diante. Então, convido a vocês a lerem essa dissertação de mestrado, que é um verdadeiro livro didático que explica muito bem, de uma forma muito prática, de muito objetivo, como a estabilidade pode ser importante para a validade de um dado medicamento. Então, vamos, na prática, determinar como, de fato, nós podemos verificar a validade de um medicamento. Então, como nós vimos na aula passada, aliás, antes de continuar, deixa eu falar para mais um slide. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, meus jovens. Professor, é que a terva é o restante e o restante? Tipo, etc, que é o resto? É, exatamente. E o resto, exatamente. É que é de caterva é justamente o, digamos assim, a quando nós temos etc, etc, é justamente a abreviação. Então, et caterva é justamente a expressão latina que significa isso que você falou, e tudo mais e tudo o resto. Digamos assim, você, eu esqueci a palavra agora. É o significado. Oi? Como? É porque o etc, eu sempre imaginei que fosse entre outras coisas. Não, também. Na verdade, a gente está falando do acrônio, que é essa palavra mais compactada, do seu significado verdadeiro, entendeu? Então, et caterva é justamente uma citação latina, significa isso exatamente o que você falou, certo? Sim, Podemos continuar, gente? Manda bala aí. Bom, você já sabe, né? Às vezes, eu me empolgo demais falando, então, se vocês tiveram alguma coisa para perguntar, vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, continuando. Então, como eu estava falando antes, na aula passada, nós vimos uma outra forma de escrever a cinética das reações químicas pela ordem de reação. Então, a ordem de reação nada mais é do que a quantidade de moléculas que vão reagir em uma reação química nos que nós chamamos de etapa determinante da reação, seja em única etapa, seja em múltiplas etapas. Então, claro que a gente vai considerar aqui reações de etapa única e nós podemos estudar como que a reação, a cinética de reação química vai ocorrer em função dessa ordem de reação. Então, nós temos ordens de reação 0, 1, 2, 3, N, ou até mesmo reações, ordens de reação com valores fracionais ou com valores negativos. Então, isso vai depender do sistema reacional que vocês estejam estudando. Então, quando a gente analisa a curva da velocidade versus o tempo, a gente consegue ter uma certa previsão de como que, de qual cinética nós estamos tratando. Então, aqui entra o cálculo diferencial que vai mostrar para a gente quais são as reações, ou melhor dizendo, as equações relacionadas a esse tipo de reação, mas é claro, a gente não vai se aprofundar nisso, porque, enfim, o que interessa para a gente aqui é o resultado final. Então, quando nós dizemos que a reação é igual a zero, então, significa dizer que a expressão da velocidade Vk vezes γ, ele é elevado a zero. Então, significa dizer que o termo de concentração vai ser igual a 1 e a velocidade depende somente da variação da velocidade da concentração reagente pelo tempo. E quando a gente faz algumas operações matemáticas de cálculo diferencial, a gente chega que a variação da reação de ordem zero é uma reta. Então, nós temos o coeficiente linear como sendo a concentração inicial do reagente e nós temos esse termo K que é a constante cinética. R é a concentração ao final do experimento, R₀ é a concentração inicial, K é a constante cinética da reação e T é o tempo no qual o reagente foi consumido. Então, nós temos aqui uma relação linear da concentração versus o tempo. Qual é uma correlação linear que nós temos dentro da bioquímica? justamente a conversão do etanol pela álcool desidrogenase. Então, a gente sabe que os álcoois em geral dentro do fígado pela álcool desidrogenase junto com um par NAD 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 eu acho que é NADH agora não lembro. No par NAD NADH que é justamente que vai ter a transferência de carga depois da redução do NAD que vai acontecer. Lembrando, não sei se vocês fizeram bioquímica, mas NAD significa dizer se não me falha a memória nicotinamida adenosina dinucleotídeo que é justamente o mediador de elétrons dentro das reações bioquímicas. Então, nós temos a álcool desidrogenase que vai formar aldeídos que é uma forma do organismo diminuir a toxicidade dos álcools. Então, por isso que quando a gente toma alguns etanóis por aí umas marvadas por aí nas esquinas do Alegre a gente passa mal justamente porque é formado acetaldeído que é uma forma menos tóxica do que o próprio etanol no nosso organismo. Mas, nem tudo é flores nesse sentido. Então, veja, por exemplo, o que aconteceu lá em Minas Gerais com o acidente com a serrajaria Bacchia, onde se tinha nada mais nada menos do que etileno glicol, que é um álcool por si muito tóxico e que dentro do organismo se torna uma coisa extremamente mais tóxica. portanto, cuidado com vocês andam bebendo por aí porque isso pode ser fatal. No mínimo, se você tomar alguma bebida que esteja contaminada com metanol, ou seja, um álcool com carbono, no mínimo, vocês concorrem a uma cegueira no máximo, numa baixa concentração, inclusive, dentro do seu organismo, você concorre ao falecimento. Então, cuidado, né, é preciso ter muito cuidado porque a gente não sabe das origens. Em vez de saber das origens, nós vimos o que aconteceu lá em Minas Gerais. Então, a conversão Mas como é que vai saber? Tem cheiro diferente? Tem... Tem, tem, tem. Ah, então se tem cheiro diferente a gente vai saber, pô. Então, não, mas não confie, né, filho? Sempre vai existir um controle de qualidade, né, mas desconfie, né, sempre desconfie, não... É... Acho que o melhor ser que eu posso dar pra vocês, né, desconfie. Desconfie, certo? Professor, tem uma bebida que é muito forte, muito forte mesmo, e eu esqueci o nome dela exatamente, mas só que... Absinto. Isso, isso aí, absinto, meu Deus do céu. Não, só de ver, eu fico bêbado, né? Tá doido. Você sabe que absinto nem é tão forte, tem uma bebida chamada Everclear, que é 95%, né? Bom, é... Eu acho que mais de 50% não dá muito certo, né? Mas eu acho que vocês entendem como que isso pode ser perigoso pra gente, né? Assim, pra gente, né? Exclusive, na Ceará, eu, né? Então, apenas, assim, apenas tem um cuidado, né? Porque a gente não sabe que a gente, mesmo a gente tendo o máximo de controle possível, às vezes a gente pode não ter controle. Então, desconfie, né? Acho que a melhor coisa que eu posso falar pra vocês, né? É desconfie, desconfie, né? Então, botem o... botem a cabeça de vocês pra pensar e desconfie, associem, porque questionar e perguntar nunca ofendeu ninguém, tá? Claro, perguntar e questionar de forma educada, de forma argumentativa, não de outras formas, né? Então, nós temos a conversão do etanol no fígado para acetaldeído pela álcool desidrogenase, que é um enzimo que não é seletivo. Então, o que tiver de álcool no nosso organismo, ela vai degradar, né? Então, esse é um exemplo clássico de reação de ordem zero. E quando nós temos uma reação de ordem 1, nós temos, simplesmente, aquela relação, aquele gama, elevado a 1 e nós temos, não mais uma relação linear, mas uma reação exponencial, ou seja, a concentração, ela não cai linearmente, mas ela cai exponencialmente. Portanto, nós temos algo parecido com isso daqui. Então, velocidade versus tempo, melhor dizendo, concentração versus tempo, nós temos uma curva dessa maneira, né? Claro que o químico é doido por uma reta, basta que a gente passe um logaritmo na equação e nós temos aqui uma relação linear, né? Então, na verdade, quando a gente faz um logaritmo natural dessa expressão, a gente tem, de fato, uma relação linear. Então, lembrando, ln de x corresponde ao log de um número na base e, que é o número de Euler, igual a 2,71858 e assim por diante. Então, nós temos aqui uma reação de ordem 1 e qual é o exemplo em que nós temos a reação de ordem 1? É justamente um medicamento, ele é um medicamento metalofarmo, ou seja, possui metal e possui uma componente orgânica, por assim dizer, que é a cisplatina, a hidrólise da cisplatina. Então, de onde surgiu a cisplatina? De um experimento em laboratório de biofísica em que a aplicação de diferença de potencial, de potencial elétrico, gerou um produto nos eletrodos de platina. Então, o biofísico estava fazendo o crescimento de cultura numa placa de petra que a gente conhece e tinha ali um cabo para o crescimento das bactérias e ele percebeu que existia um eletrodo, principalmente na parte positiva dessa substância, ele percebeu a produção desse composto aqui, que é a cisplatina. Por que cisplatina? Porque nós temos tanto os grupos amina quanto os cloreitos na mesma posição. É justamente porque talvez você já tenha visto alguma vez na vida aquela relação de cis e trans de isomeria geométrica. Então, o que acontece? Dentro do nosso organismo, nós temos a produção dessa cisplatina hidrolisada, quer dizer, pela presença de água. Então, quem vai ter a atividade anticancerígena é justamente esse composto aqui. E a cinética é de reação uma cinética de ordem 1. Então, a validade desse composto, desse medicamento, ele é considerado uma cinética de ordem 1. Então, como eu mostrei para vocês, nós temos a concentração versus o tempo de uma ordem 1. Vocês percebem que, sem nenhuma manipulação matemática, nós temos um decaimento exponencial negativo. Então, quando o tempo for maior, menor será a concentração na relação inversamente proporcional. Caso queiramos determinar a constante cinética dessa reação, basta que a gente passe o logaritmo da concentração por um tempo e a gente faz a linearização desses pontos. Então, nós temos o coeficiente angular, que é o slope, ou seja, o coeficiente angular é igual a menos k. E também nós temos uma reação de ordem 2, uma reação bem mais difícil de acontecer, porque você precisa de pelo menos duas moléculas para reagir. E aí, em vez de termos uma reação linear com o tempo, nós temos que o inverso da concentração é que é, de fato, linear com o tempo. Eu confesso a vocês que eu demorei um bocado para encontrar um exemplo de reação de ordem 2 dentro da farmácia, não consegui encontrar, e o mais próximo da realidade que eu pude encontrar para vocês foi simplesmente a decomposição desse ácido aqui, que é o ácido iodídrico. Então, o ácido iodídrico, na verdade, na etapa anterior à formação do ácido, que é justamente quando você tem um vapor de HI, que é o iodeto de hidrogênio. Ele pode se decompor em iodo elementar e gás hidrogênio. Então, nós temos duas moléculas de iodeto de hidrogênio que vai formar esses produtos. Mais uma vez, nós temos a concentração da substância em função do tempo também decaindo de forma linear, mas, quando a gente faz a modificação matemática em que colocamos o inverso da concentração pelo tempo, a gente observa a relação linear positiva, e aí nós temos uma constante em vez de negativa, positiva. Então, vocês podem perceber que a gente pode fazer muitas manipulações matemáticas para verificar de fato qual é a validade dessas substâncias. Aí, bom, antes de continuar, gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta até o momento. Tudo bem até aqui, gente? Show de bola. Mais uma vez, caso vocês não estejam entendendo alguma coisa, por favor, interrompa põe perigo, tá? Então, beleza. A gente já viu a importância da cinética às reações, a gente viu a parte matemática, a gente viu como são os gráficos. Tá, e daí? Eu acho que é uma pergunta muito relevante. Todo estudante de Físico-Química já fez essa pergunta, inclusive, eu já fiz essa pergunta lá em 1905, quando eu era aluno de Química lá em Fortaleza. Então, qual é a utilidade da cinética química dentro de uma produção de medicamentos? Então, nós vimos que as leis de velocidade vão influenciar como que a cinética do processo ocorrerá. Contudo, é justamente a medição de uma propriedade intrínseca desse processo, ou seja, uma propriedade intrínseca da cinética das reações, que vai nos dar a tal da validade. É o quê? O tempo de meia-vida. Então, o que é o tempo de meia-vida? Não mais é do que o tempo necessário para que a concentração inicial de uma substância caia pela metade. Então, isso é o tempo de meia-vida. Então, a gente consegue calcular a validade dos medicamentos utilizando essa propriedade. Então, colocando que a concentração final, ou seja, a concentração final, é igual a metade da inicial, ou seja, a concentração inicial, e aí, por isso, nós chamamos de meia-vida, porque é dividido por 2. Então, para cada lei de velocidade, nós temos um tempo de meia-vida diferente. E aí, o que acontece? Quando nós temos os cálculos de tempo de meia-vida dentro da ordem zero, a gente percebe que o tempo de meia-vida de uma cinética de ordem zero depende da concentração inicial da substância. Portanto, se eu conseguir relacionar concentração com o tempo, eu consigo descobrir quanto tempo vai durar até ele se extinguir. Então, isso é o tempo de meia-vida, porque, obviamente, olha eu de novo com obviamente, a maneira. Isso não é óbvio, tá gente? Porque, sabendo que muitas meias-vidas vão ocorrer, ou seja, você tem a metade da concentração inicial, depois você tem a metade da metade, em seguida a metade, a metade da metade e assim por diante, então você sabe quando você extrapolar para zero, você sabe quanto tempo vai levar do início ao fim. Então, isso é que a gente utiliza a validade com o tempo de meia-vida. Para a ordem zero é dessa forma aí. o tempo de meia-vida depende da concentração inicial, dividido por duas vezes a constante cinética. Quando nós temos uma cinética de ordem 1, a gente percebe que o tempo de meia-vida depende da concentração. Então, independe da concentração inicial, independe da concentração final, mas a gente consegue saber também dentro da expressão cinética, a gente consegue determinar quanto tempo aquela substância vai durar até ela acabar. Ou seja, quando a concentração final tender a zero. Quando nós temos um tempo, perdão, uma cinética de ordem 2, a gente percebe que depende do inverso da concentração inicial. Então, quaisquer maneiras que você tiver de uma cinética de reação, você sabe como determinar o tempo de meia-vida. E aqui, eu mostro para vocês que os tempos de meia-vida em função da análise tridimensional, ou seja, da análise das unidades de tempo de meia-vida, a gente pode perceber que todas terminam com tempo. Pode ser segundo, pode ser minutos, pode ser horas, pode ser, por exemplo, dentro da geologia, pode ser séculos, pode ser milênios, pode ser eras geológicas e assim por diante. Então, a depender de como queiramos estudar como as reações se processam, nós temos um tempo de meia-vida diferente, certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, tudo bem até aqui, se vocês têm alguma coisa para perguntar, por favor, fique à vontade. Professor, a concentração nunca vai acabar, né? Nunca vai chegar a zero a concentração. Chega? Chega sim. Ué, mas se você, mas se ele está decaindo, de forma logarítmica? Não, na verdade, não é que ele decaia de forma logarítmica. A forma que a gente enxerga esses dados é de forma logarítmica. Na verdade, a gente está só mudando a forma de apresentação dos dados. Porque, de qualquer maneira, olha, vai ser lembrar, vai ser ver o seguinte, cadê o remédio que você guardou na sua infância? não existe mais. Ou, onde está a água que você colocou para os passarinhos na semana passada? Você nunca mais completou a água deles? Evaporou. Então, de uma forma ou de outra, vai acabar. Então, inclusive, isso é uma questão da filosofia há séculos, há milênios, né? Então, a matéria, ela é finita ou é infinita? Há quem diga que ela é infinita, porque ela sempre existiu, mas por conta de propriedades que supostamente elas são eternas, que é justamente o panteísmo, né? Mas, na realidade, a gente vê que a matéria tem começo meio e fim, né? Então, não existe essa infinitude da matéria, mesmo porque ela está sempre sendo formada. Então, para que ela possa ser formada, deveria ter alguém anterior a essa matéria que tivesse a capacidade de reproduzir-la, justamente essa ideia que eu falo para vocês no tempo de meia-vida, porque a gente vai acabar um dia, a gente não sabe quando. Então, quem sabendo disso é que nós conseguimos popular a validade dos medicamentos, certo? Então, em termos da realidade, a gente tem plena certeza que as coisas um dia passarão, né? Então, o nome será, sejemos nós, seja o apagador do quadro, seja o winglight, um dia passa, entendeu? Então, não tem essa de não vai acabar, vai estar sempre disponível, o senhor. Entendido? Sim, sim. Podemos continuar, meus jovens? Sim. Muito bem. Então, vamos aqui para um exemplo interessante. Vamos aqui tratar de um xarope, né? Que era um xarope que eu tomava lá em São Paulo, com muita crise alérgica, que era chamado SPEC. Esse medicamento não existe mais, mas existem os medicamentos que são, é... são, são, digamos assim, derivados dessa molécula. Então, um certo xarope antitucígeno possui nominalmente 100 miligramas desse composto, é um cloridato de oxomemazina, então, a concentração de 100 miligramas por litro. Então, cloridrato é a forma chique de falar cloreto desse composto, né? Então, nós temos aqui, nós temos uma mina, uma mina secundária que ela está protonada, então, nós temos o sal de amônio secundário. E aí, para que haja, para que tenhamos o composto eletricamente estável, nós temos a precipitação com ácido. Então, o clorido ou cloridato vem justamente do ácido clorídrico, né? E aí, existe existe a formação desse salto, na verdade, esse xarope antitucígeno é uma solução desse salto. E, o que é que se observou? Experimentos de termogravimetria mostraram que a cinética de degradação térmica é de ordem 1. Sabendo que a constante de reação cinética é igual a 0,002 segunda menos 1, calcule o tempo de meia-vida e a validade do medicamento. Considere a massa molecular do cloridato de oxonemazina igual a 36,12 gramas por mol. Por que isso? Porque nós precisamos sempre converter a concentração comum gramas por litro ou miligramas por litro em mol por litro. Por que? Toda a termodinâmica, toda a cinética, ela é regida pela concentração molar, mol por litro. Qualquer dúvida, retorne às aulas que nós falamos sobre concentrações e lá a gente explica bastante isso daqui. Então, primeiramente, a gente sabe que se trata de uma cinética de ordem 1. Portanto, quando nós temos uma cinética de ordem 1... Oi? Como é que eu sei que é de ordem 1? Como é que eu bato o olho e sei que é de ordem 1? Ou você pode ver pela constante ou é dita no problema. Ah, óbvio. Ou você trata os dados e você detecta isso. Certo? Show. Beleza. Então, nós temos a cinética de ordem 1. A gente já sabe que o tempo de meia-vida é independente da concentração. Então, basta que a gente faça a substituição das quantidades na questão dentro da expressão. E a gente observa aqui o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a concentração final seja a metade da inicial é de 3,5 vezes 10 a 3º segundo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A cada 3 mil e a cada 1, 2, 3. Exatamente. 3.500 segundos nós temos a diminuição da oxymemazina caindo pela metade da sua quantidade inicial. E aí? Esse é o tempo de medo. É menos de um dia, então, né? Hã? É menos de um dia. Não, pois é. Mas aqui é simplesmente um exemplo, né? Claro que existem as substâncias... Ah, achei que era de verdade. Não, não, não. Então, o que acontece? Existem outras substâncias que fazem o prolongamento da validade, né? Então, a gente acabou de falar de alguns desses, né? Temperatura, forma de produção, a composição química, assim por diante. Então, não depende só do medicamento. Existem outras coisas ao redor do medicamento que o preservam na degradação. Entendeu? Então, com certeza, a validade, o tempo de meia-vida, melhor dizendo, e, consequentemente, a sua validade é bem maior do que isso, tá? Esse tempo é esse deixar o Léo, assim, aí ele degrada... Não, na verdade, não é o Léo. Você tem as condições controladas de laboratório, né? Então, como foi dita na questão, foi feito um experimento de termogravimentria. Quer dizer, você teve temperatura controlada, você teve a composição controlada, você teve o ambiente, né? Como se trata de um arrasto de gás, né? Então, você tem a taxa de volumes bem equalizada. provavelmente o experimento não foi realizado com atmosfera oxidante, né? Então, você não degrada de uma molécula, de fato, né? Você tem um ambiente redutor e assim por diante, né? Então, não é qualquer condição, são condições laboratoriais bem amarradas, certo? Continuando, então, como a validade diz respeito à presença do princípio ativo dentro do medicamento, basta que nós possamos saber a acidente da reação e assim determinar a concentração inicial do princípio ativo. Então, se nós temos a quantidade inicial do medicamento e a gente quer prever quanto tempo ele vai durar, basta, então, que a gente calcule a concentração inicial da substância e nós já sabemos que se trata de uma concentração 100 mg por litro. Quando a gente converte a massa ou a concentração comum em gramos por mol, a concentração do medicamento é igual a 2,73 vezes 10 menos 4 mol por litro. Então, dentro do recipiente nós temos a concentração dessa substância. Então, utilizando a farmacopéia brasileira, que é o compêndio que a gente utiliza para diretrizes, inclusive, dado pela própria Anvisa e pelo CFM, a validade segundo a farmacopéia brasileira define-se como sendo o período na qual o produto poderá ser utilizado sem a perda de eficiência farmacológica. Não, basicamente, nada mais, nada menos que nós já definimos anteriormente. Então, vamos supor que o medicamento perde efeito quando 25% do princípio ativo esteja presente no xarope. Não quer dizer, nós temos uma queda de 1 quarto na concentração inicial. Portanto, a concentração final será igual a 25% da inicial. Então, a gente faz a regra de 3. Se 100% equivale a 2,73 vezes 10⁻⁴ mol por litro, 25% equivale a x. Então, x vai ser igual a 6,83 vezes 10⁻⁵ mol por litro. E assim, a gente consegue calcular a validade que é justamente o tempo necessário para que o princípio subjetivo chegue até a sua concentração final. Então, vejo que nós estamos falando de muitas refunições do mesmo princípio, mas todas as vezes se apresentam a mesma coisa. Então, vamos lá pegar a quantidade da cinética das reações em ordem 1. A gente pega a expressão e se eu te dou as quantidades dentro da expressão. a gente isola o tempo. Então, nós temos a concentração final e a concentração inicial em mol por litro dividido pela constante. Então, nós temos tudo isso daí. Substituindo todo mundo dentro da expressão do tempo em cinética de ordem 1, a gente percebe que se tivéssemos somente o princípio ativo do medicamento, a validade seria de 19 dias. Obviamente, nós estamos tratando do medicamento puro, nós estamos tratando do medicamento propriamente dito. Então, vocês verão mais adiante que existem muitas outras coisas que são adicionadas ao medicamento na sua forma final e faz aumentar justamente a sua validade. Certo? Professor, por que você está multiplicando por um dia dividido por 3.600 segundos? Estou convertendo, acho. Está de conversão, quanto é que um dia 3.600 segundos? Não, um dia tem 36.400. Como? 86.400. É um dia. Ah, é? É. 24 horas. 3.600 é uma hora. Vezes 24, né? Ah, tá. Eu falei, ué, o que está dividido um dia? Ah, então eu calculei errado. Não, está tranquilo, mas é porque eu vi um dia, eu falei, o que é um dia? 86.400, né? 86.400. É verdade. É só dividir esse esse dragueiro aqui. Deixa eu abrir a Calculation aqui. Então, é aqui na câmera da verdade. Então, nós temos 70.000 números redondos, né? Dividido por 86.400. Não, a 0,81 dia, né? Então, foi só um errinho de cálculo. Por isso que eu tinha falado que naquele outro experimento lá, o medicamento perdia rapidão. É, pois então. Mas é justamente por aquilo que eu falei, né? É os outros componentes que degradam antes dele ou eles protegem esse de degradar? São as duas condições, né? Ou se degradam antes ou eles evitam a degradação do precipitivo. Então, você tem as duas coisas. Certo? Entendi. Bom, meus jovens. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, deixa eu aqui interromper a gravação da nossa aula. fecha a nossa aula, aliás. Tchau, Tchau,